Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar Que na escola não dava bola Já me fez chorar Chora pra que? Se eu voltar, pra que de volta? Um menininho que andava a pé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de escórdia Cheio de tatu nequim Acha que pode ser quem? Eu vou além, foi mal aí se não gosta Que te incomoda Um menininho que andava a pé E morra lé Chora pra que? Se hoje o mundo deu volta Ela quer de volta Um menininho que andava a pé E morra lé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de escórdia Cheio de tatu nequim Acha que pode ser quem? Eu vou além, foi mal aí se não gosta Que te incomoda Um menininho que andava a pé E morra lé Só que hoje que é só porque nós tá O torro, então toma o toco Sabe quem tá na voz É o poeta louco É o poeta louco É mais uma do DJ Não dava bola Não dava bola E quantas vezes já me fez chorar Chora pra que? Se hoje o mundo deu volta Ela quer de volta Um menininho que andava a pé E morra lé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de escórdia Fico feio de escórdia Cheio de tatu nequim Acha que pode ser quem? Eu vou além, foi mal aí se não gosta Que te incomoda Um menininho que andava a pé E morra lé Só que hoje que é só porque nós tá O torro, então toma o toco Sabe quem tá na voz É o poeta louco É o poeta louco É mais uma do DJ E vem papai Opa, papai do meu sonho Muita melodia Eu tenho que aturar Tchau Tchau